Música No trajetória de hoje você vai conhecer mais de perto a vida da vereadora Estrela Barros. Ela foi batizada pelos pais de Raimunda Claudenira, mas o apelido de infância ficou tão marcado que hoje poucos sabem o verdadeiro nome da parlamentar. A história é no mínimo curiosa. A família conta que quando a vereadora era bebê, ela costumava passar o dia tranquila, mas bastava surgir a primeira Estrela no Céu por volta das seis da noite que Raimunda Claudenira começava a chorar. Foi daí que veio a associação. A mãe e a tia, que cuidavam da menina, passaram a chamá-la de Estrela. E assim ficou até hoje. Eu nasci e me criei no Pirambu. Eu sou de sete meses, eu nasci em Pau de Arara. Eu tenho uma história bem difícil, né? Assim, já bem deslutadora, né? E aí ela disse que um dia eu estava dentro do Pau de Arara, ia vender as piaba e começar a se sentir mal, sentir dores. E eu nasci dentro do carro. Tanto que a minha cabeça não é torta hoje. Se vocês pegarem aqui, ainda tem os vestígios, né? E aí minha mãe disse que eu nasci na época que não tinha incubadora, era muito difícil, né? Estrela, que tanto chorava, se tornou essa mulher, hoje conhecida pelo Largo Sorriso. Se casou a primeira vez ainda jovem, aos 18, e foi morar em São Paulo, onde permaneceu por 14 anos. Porque minha mãe empreendia demais. Ela tinha muito medo naquela época, quando a pessoa se perdia uma moça, né? Que perdia a virgindade, pronto. Aí ela dizia assim, olha, quem boa Maria faz na sua casa está em paz. Aí eu chorava, ficava num coisa e eu falava, pode chorar. Falei, eu morava lá na Santa Rosa, que é um lugar bem mais vulnerável, mais perigoso, né? Aqui já era uma parte de uma elite. O Carleto Pamplona já era mais elitizado. Onde eu morava, que era o Grande Pirambu mesmo, que era onde era massa mesmo, era muito perigoso. Então ela tinha muito cuidado. Eu só tinha irmão homens, e era uma mulher naquela época, tinha muita época de estupro, né? Ela tinha muita aquelas coisas. E ela tinha muito medo. Aí ela me aprendia tanto, que aí eu namorei e me casei e logo fui embora. Aí eu fui embora, né? Pra São Paulo, né? Porque ela foi também cuidar de mim lá. Depois ela me trouxe, né? Porque ela criou aqui. Eu trabalhava lá, a Paulina, sempre querendo trabalhar em alguma empresa que viesse pro Ceará. Porque o meu intuito era de vir. Quando eu cheguei lá, foi assim, um aprendizado muito grande. Porque eu não tinha terminado nem os meus estudos. E aí eu fui pra mim, ir trabalhar de operadora de caixa. Pronto, eu vou trabalhar tantos anos, quando eu estiver bem de vida, eu vou embora pra Fortaleza. Esses eram os meus planos. Aí eu fiquei trabalhando lá. Aí foi na época que eu me separei, não queria mais vir embora, né? Mas não parava de trabalhar. Eu trabalhava demais em São Paulo, era só trabalho. E aí, pronto, eu vim embora. Eu vim embora com meus filhos pequenininhos. Eu vim transferindo pra Adel Rio pra cá. Porque como o meu salário lá era bom, e aqui era muito pouco, eu não poderia diminuir o salário da carteira. E aí foi que eu fiquei estudando novamente, né? E aí eu tinha um sonho de... eu queria ser médica. Queria ser médica. Acabei me formando em serviço social, né? Não saiu do segmento. E foi assim a minha vida, né? Aí eu jamais imaginei em um dia entrar no meio político. O sobrenome Barros veio do marido Roberto, com quem está casada há duas décadas. Ele, aliás, foi o maior incentivador para que Estrela entrasse na política. Ele foi trabalhar na África, porque a gente estava com uma situação muito difícil. E do período que ele foi, foi um período que eu vivi muito bem. Porque ele ganhava em euro e caía pra mim aqui, né? Em real. E eu fazia o que eu queria, podia ajudar quem eu quisesse. Porque eu queria muito construir casa de recuperação para dependentes químicos. E esse era o meu sonho. E quando meu marido chegou, eu falei pra ele que eu queria uma casa de recuperação. E ele disse, estrela, não tem como. Eu lhe conheço, esse projeto não der certo. Você vai desabar. Eu digo, mas se uma pessoa a gente conseguir ressocializar, pra mim já está bom demais. Eu sei que com muitas indas e vindas a gente procurou algumas casas. Era muito caro. E eu não pude pagar os aluguel das casas. E terminou que aí o pessoal, ele dizia, só vai conseguir através de uma campanha política. E eu tinha uma visão muito feia da política e eu não queria me envolver com política. E aí eu tentei duas vezes, não deu certo. Na terceira vez eu disse, olha, se eu não ganhar eu vou me embora daqui. Porque eu não vou conseguir dar o não pro meu povo. E aí foi aí que Deus me concedeu esse momento, né? E hoje eu estou vereadora, sou vereadora. Eu incentivei ela porque eu passei dois anos trabalhando fora do Brasil. Aí quando eu cheguei ela quis montar uma clínica de recuperação. Eu falei, sei lá, não dá porque você vai se decepcionar. Às vezes a gente, dentro de casa, não tem nem o que comer. Imagina se a gente colocar várias pessoas dentro de um ambiente. De repente vai faltar alimentação, faltar o ambiente, faltar as coisas básicas. E você vai se decepcionar e você não vai aguentar, vai não ser o que pode acontecer com você. Até cair em depressão. Só tem um caminho para você ajudar o próximo, que é na política. Então ela disse que não ia, que não gostava. Que nunca entrou a política na mente dela. Ela jamais passou por isso de ser uma política. Eu disse, então esqueça a casa de recuperação. Aí fui, levei ela para uma reunião de um partido. Aí chegou lá, ela disse que ia. O pessoal falaram com ela, o pessoal do partido. Dizem, bora, você é boa para ser candidata e tal. Ela, no primeiro momento, sim. Quando entrou do carro, ela disse que não. Quando ela dizia não, eu disse que esqueça a casa de recuperação. Só dizia isso. Esqueça que você não vai poder ajudar ninguém. Eu sei que você gosta de ajudar muita gente, mas você não vai poder. Porque o único local que as portas podem se abrir é através da política. E ela dizia, então eu vou. Mas passava logo, há pouco tempo, ela dizia que não ia porque não era para ela. Eu digo, esqueça de ajudar. Era isso que eu colocava. Até que ela foi candidata, só que não teve o êxito. Conseguiu apenas 1.079 votos. Mas foi uma pessoa da primeira vez. Não tinha condições de nada, nenhum auxílio de ninguém. De nenhum candidato, sim, deputado, estadual, federal, ou alguém do município, ou da prefeitura, ou do estado, aliás. E não teve essa ajuda. Então a gente foi, começamos aí, foi daí que a gente começou. No próximo bloco, vamos voltar um pouco mais na trajetória de vida da vereadora Estrela Barros. Saber de onde vem a vontade de ajudar as pessoas. E quais projetos desenvolve na comunidade onde mora, no Carlito Pamplona, Grande Pirambu. Fortaleza está trabalhando no Plano Diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o Plano Diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do Plano Diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. O meu cinema também é garantido também por lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com a lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma fortaleza de todos. Uma cidade melhor para a gente viver. Como vimos até aqui, o que trouxe Estrela Barros até a política foi a vontade de ajudar as pessoas. Como ela não tinha recursos financeiros para isso, então ela buscou apoio público. Mas esse sonho de sempre ajudar vem desde a infância, quando Estrela já demonstrava um perfil mais solidário. A gente morou na mesma rua, só que ela na Santa Rosa e eu na Rio Negro. Mas a gente se conheceu desde criança. A gente ia sair para algum lugar para uma festinha. Uma das amigas não tinha uma roupa adequada para ir. Ela sempre tinha uma condição melhor e ela doava a roupa dela. E assim, Estrela seguia ajudando da forma que podia. O marido se emociona ao recordar de uma situação peculiar que viveu em virtude desse espírito solidário da vereadora. É uma parceria difícil, porque o que ela tem, né, e eu tive que me adaptar, porque ela gosta muito de ajudar o próximo. Então, o negócio dela é ajudar. Vou contar aqui uma história para vocês. Ela pegou uma vez o leite da criança. É que ele dizia que ele brigou comigo, porque ele estava... A gente tinha comprado dois pacotes de leite, né, eu morava na Marcilo Dias, a continuidade que ele não aguenta. Aí, chegou um rapaz que tinha saído do presídio. E aí, ele me viu. Aí, ele pegou estrelinha, quanto tempo, aí foi contando que as filhas estavam passando por necessidade, tomava leite, não tinha. Aí, eu lembrei que tinha um leite. Aí, eu peguei o leite e dei. E o menino nunca pedia leite à noite. E nesse dia, o menino pediu leite. Aí, ele dizia, cadê o leite? Eu dei, Robertinho. Tu deu os dois pacotes? Eu dei os dois pacotes, Robertinho. Aí, ele ficou, ai, meu Deus, e agora ela não tem jeito, não? E começou. E aí, começou, digo, Robertinho, vai amanhecer o dia bem rapidinho, tem calma. E esse menino tirou o dia para pedir a noite toda um leite. E ele se atribulou comigo. Isso daí é um retrato que ela é, né, assim, na vida. Ela é essa pessoa. Ela é isso aí. Então, é espontânea. Se uma pessoa pedir um auxílio a ela, ela, com certeza, ela faz de tudo. O possível e o impossível para poder ajudar. Depois que foi eleita em 2020, a demanda da comunidade aumentou bastante. Tanto que a casa que morava virou local de atendimento. Por isso, se mudou para um apartamento próximo, bem simples, alugado. Aqui, o espaço realmente não condiz com a quantidade de pessoas que a gente atende. Aqui, é todo dia, tem atendimento de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo, a gente também se desloca. A gente tem a Estrela Barros Itinerante. A gente vai fazer as ações sociais em outros lugares, em outros bairros, né? A gente vai para os municípios também. Onde nos convidam, a gente vai. E hoje, a doutora Denise cuida dessa agenda. Ela tem esse cuidado porque eu não tenho limites. Ela disse que eu vivo, né, quebrando protocolo. As sextas básicas, as coisas que a gente faz, as doações, eu não tenho limite. Que eu não sei dar um não para ninguém. Então, hoje, esse espaço físico pequeno é porque era a casa da velhadora, né? E aqui, eu costumo dizer que, de fato, é a casa do povo, né? De fato e de direito. Então, a gente vem escutando a comunidade. A gente vem atendendo as famílias. É intergeracional porque a nossa demanda é desde a criança, no pente da mãe, até a pessoa idosa, né? Então, essas demandas na comunidade fazem ela ter um olhar mais abrangente. Um olhar mais plural, até para poder levar essas demandas para a Câmara e buscar projetos de lei, né? Então, aqui, esse espaço que vocês veem hoje é onde era a casa dela, né? E hoje, a gente está sendo uma extensão muito maior, né? Para poder atender a população. Aqui, gente, era a minha sala, né? Era a sala de visita do meu povo, né? De quenzinha. Aqui era o quarto do meu filho, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está um pouco desorganizado, está meio assim... É porque a gente fez as cestas básicas, aí sobrou os arroz, eu guardo ali que eu vou... Eu vou de supermercado, de supermercado tentando ver as promoções. Aí eu vou juntando e vou fazendo e a gente vai fazendo a doação. Aqui era o meu quarto, eu vou dizer porque está fechado. Porque aqui dentro tem uma máquina que eu comprei de fazer fraldas, aquelas fraldas geriátricas, né? E aí ela não pode estar exposta, ela tem que estar sempre guardadinha, porque... Para não pegar nenhum tipo de poeira, né? Aqui era a minha cozinha, né? Como vocês estão vendo, era a minha cozinha aqui, né? E hoje está servindo praticamente assim de um depósito. Com licença, gente. Olha, aqui é os depósitos delas. Aqui, gente, é os pula-pula, quando a gente vai para as ações. A gente leva os pula-pula das crianças, ó, está aqui. Isso aqui são as cadeiras que vêm quebradas, esculhambadas, a gente manda pintar. A gente manda fazer esses... os assentes, né? Aqui é o depósito por enquanto. Aqui era meu quintal, era onde eu lavava minha roupa. Aqui era o cantinho meu com o senhor, lavando roupa aqui, conversando com ele. Aí aqui, agora hoje se transformou em atender a comunidade. Aí, por conta disso, eu aluguei uma casa aqui na outra rua. A gente tem agora também um novo espaço, gente, que eu não vejo a hora de inaugurar. É assim como se fosse assim... É uma conquista, né, de anos que a gente tinha, porque quando eu ia fazer alguma coisa para a comunidade, tinha que estar alugando. O espaço onde vai funcionar a futura associação de moradores foi comprado há mais de dois anos. Estrela encarou o desafio de construir tudo do zero. Mas, para além da grande obra, o trabalho só se tornou possível porque ela tem o apoio de amigos e voluntários. E são vários. Os estreletes, como os chama. Minha cunhada levou ela lá na minha casa. Aí ela veio falar que ela já foi candidata a vereadora uma vez. E ela pretendia se candidatar novamente. E aí foi assim que a gente uniu as forças e começamos a andar juntas, criar um vínculo de amizade. Uma pessoa que é coração. Ela não atende ninguém pela razão. É o coração. O coração dela sempre falou mais alto. E aí é uma coisa que eu sempre falava. Eu disse, essa mulher ganhando uma vez para a vereadora, ela nunca mais vai perder. Porque ela é assim, ela abraça todo mundo o máximo que ela pode. Eu tenho que dar toda a fortaleza a ela. Tenho que estar do lado dela. Porque eu disse, se é isso que você quer, então a gente vai. Então, fui mudando também. Hoje eu estou praticamente, não sou do jeito dela, mas eu gosto de ajudar. Mas não sou igual a ela, porque igual a ela, eu vou dizer para vocês. Eu não conheço seres humanos, até hoje eu não vi uma pessoa igual a Estrela. Não é porque eu estou na frente dela, não. Mas quem conhece ela sabe o que é que eu estou dizendo. Não estou dizendo aqui porque ela está na minha frente, porque ela é minha esposa, porque ela hoje é vereadora, não. Ela é essa pessoa. Às vezes a gente, o mundo dentro de casa, só falta acabar, ela sai da rua desse jeito aí. Você não sabe se ela tem problema ou não. Então, ela é essa daqui. Não é uma pessoa construída, não é uma pessoa formada. Porque o que a gente vê são muitos atores na política. E ela não, ela é ela. Ela é a Estrela. Cristã, mãe de três filhos, Estrela Barros garante que nunca se imaginou na política. Mas, ao se candidatar pela terceira vez, recebeu um sinal de Deus. E ali teve a certeza que venceria o pleito. É o que vamos ver no próximo bloco. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais, que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida, também por lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma Fortaleza de todos. Uma cidade melhor para a gente viver. Fortaleza está trabalhando no Plano Diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a Prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o Plano Diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do Plano Diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Estrela Barros também é mãe do Felipe, da Gracila e do Roberto Filho. Como sempre trabalhou muito, contava com o apoio da família para sair de casa e correr atrás do sustento. Na época, ela só tinha o Felipe e a Gracila. Ela sempre foi nossa mãe e pai. Ela era sozinha, cuidava da gente. Por motivo da separação, ela começou a não ter essa questão da ausência. Como ela era muito ausente e não tinha um pai para cuidar, aí a gente procurava na nossa prima e na nossa avó, que quando ela veio de São Paulo para cá foi a que ajudou a cuidar da gente. E a gente hoje entende, depois de já adulto, eu já entendo o motivo da ausência dela, porque ela precisava trabalhar para sustentar a gente. E a gente dependia muito dela. Dependia da minha avó, que quando, como eu falei, quando ela veio de São Paulo para cá, quem ajudou muito ela foi a minha avó, que como ela trabalhava, e aí a nossa avó cuidava da gente. E hoje eu compreendo o motivo da ausência dela, por conta dessa questão do sustento. Tem hora que ele diz, em dia das mães agora, eles tinham preparado um café da manhã para a gente sair, e eu não sabia, e aí eu tinha ido para o interior comprar o peixe. Quando eu cheguei, eles atribularam comigo, porque eles tinham feito toda uma programação, e eu disse, programei tudo. Eu disse, eles ainda ficaram um pouco chateadas, e depois dizem, olha, se vocês querem me ver feliz, vamos fazer as mãezinhas felizes. Aí, assim, a estela mãe é assim, eu sou muito corrida, né? Os meus filhos foram criados, eu sempre trabalhei no comércio, e nesse comércio, eu falei para vocês que eu morei em São Paulo esse tempo todinho, eu trabalhava no desemprego do meu primeiro marido, eu fui separada, eu criei meus filhos sozinha, na época eu tinha minha mãe, né? Depois eu levou minha mãe, me casei, mas sempre criei meus filhos sozinha. Eu sou muito suspeita a falar, eu amo demais eles, né? Mas eu sou uma mãe, assim, um pouco seca, né? Porque quando eu sou de mais, eu sou de menos, não entendo. Às vezes, eu mal paro em casa, eles me veem muito pouco, né? O momento que eles me veem é o final de semana, que é estar comigo ali, e eu digo, não tenho muito tempo, mas eles me entendem. Até o meu mais novo me entende, agora quando eu vou para as ações, eu levo eles comigo. Vai todo mundo comigo. A parlamentar, que é cristã, convertida há quase 20 anos, lembra de quando foi se candidatar pela terceira vez para o cargo de vereadora. Já sem esperança, pediu uma resposta a Deus. Eu nunca me esqueço desse dia, voltava uma semana para ser o dia da votação. E aí uma pessoa estranha tem uma oração ali na baixa palco. A UEMEM, pois eu vou. Ela me levou, que Deus vai falar contigo lá. E eu saio de casa e digo, Senhor, eu quero uma resposta do Senhor. Eu não quero a resposta do homem. Quando eu cheguei nessa igreja, nem cadeira para sentar, lá tinha na Baixa Pau, uma favelinha bem humildezinha, de trás ali do, aqui do, tem um nome, tem até um restaurantezinho lá, que eu esqueci o nome agora. Aí quando eu entrei lá dentro, eu fiquei lá atrás, porque não tinha cadeira para sentar. Aí chegou um casal. Quando esse casal entrou, eu achei bem assim, estranho o jeito deles. Ele estava com paletó azul, caneta, né? E o sapato dele era o sapato de Aladim. Aqueles todos brilhosos e falam, meu Deus, um casal de doido na igreja. E a mulher do cabelão, com aquelas roupas bem compridas, né? E eu disse, Senhor, acho que eles não são normais, não. Porque eu estava ali, comecei a ficar com medo deles, né? Fiquei ali na minha. Aí eu disse, meu Deus do céu. E eu querendo fechar os olhos e com medo, pensando que era algum louco, né? Dentro da igreja. Aí o pastor pegou, disse, Senhor, eu queria chamar aqui a irmã, falando de tal, para ver que louvar um hino. Eu digo, meu Deus, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu pensei que a mulher era louca. A mulher foi lá, começou a louvar um hino. Que eu disse, meu Deus, que hino lindo. E a mulher não era ela, era um anjo que o louvava. E eu disse, Senhor, me perdoa. Com pouco tempo, que a mulher terminou de louvar o hino, o homem chamou o pastor, que era o marido da mulher, eu não sabia. Chamar o pastor, falando que estava a vir até aqui, eu digo, Jesus e misericórdia. Chamei teu servo de doido, meu pai me perdoa. E eu fiquei ali de cabecinha baixa, morrendo de arrependida. Aí ele disse assim, essa senhora que está aí atrás, desse jeito, já sabia que era comigo. Me arrepiei logo todinha. Eu digo, o Senhor é comigo, meu pai, eu fazendo de doida. Lá de cabeça baixa. Ele, a senhora mesmo aí, de cabeça baixa aí, com óculos e tal, vem até aqui à frente. E eu não queria ele, a senhora vem até aqui à frente. Aí parecia que eu ia com 100 quilos em cada perna. Quando eu cheguei lá, ele disse, senhora, fulana, coloca a mão no coração dessa mulher. Aí ele botou a mão no meu coração e ele começou. Olha, mulher, trouxe eu, tu aqui, tu não veio porque tu quiser. Tenho eu reservado uma cadeira pra ti no meio dos grandes. E eu quero te dizer que grande na tua vida sou eu e tu vai subir tegrares. E eu vou te colocar naquele lugar e eu vou fazer um grande reboliço. E todos vão saber quem é tu. E a gente se olhar pra trás. E eu vou te fazer, ainda hoje, pra madrugada, eu vou te dar um sinal. E aquela cadeira, tu vai sentar porque eu vou te colocar. E muitos vão dizer, quem é essa? Ninguém nunca ouviu falar, tu vai dizer, só o Senhor é Deus. Aí eu, meu Deus, aí ele que falou muita coisa, né? Tu fica me falando que não tem dinheiro, eu sou o dono da prata, eu sou o teu Deus. Eu que te escolhi dentro da tua mãe. Aí começava a falar e eu só chorava. Eu só chorava. E ele disse assim quando terminou. Olha mulher, não te conheço, mas o Senhor me mostra uma cadeira reservada pra ti em um parlamento. Desse jeito, Pauliana. E eu comecei logo a chorar, me arrepiar. E eu disse amém. Fui pra casa, cheguei em casa e disse assim, Robertinho, ganhei a campanha. Aí ele, como foi que tu ganhou? Tu é Deus? Ele disse assim, não, mas o Senhor mandou um anjo. E ele me falou que eu vou ganhar a campanha. Ele, amém, irmã. Como diz o ditado, grandes poderes, grandes responsabilidades. Desde que assumiu o papel no parlamento, Estrela passou a trabalhar ainda mais. Felipe está sempre acompanhando tudo e preocupado com o bem-estar da mãe. Nem o Senhor Jesus Cristo agradou àquela multidão. Quanto mais ela vai ter os críticos e vai ter os que vão elogiar, como tem muitos. E aí eu vejo a preocupação dela. Ela fica, quando eu, um dos motivos que eu vejo, quando eu vejo que ela está preocupada, que aí é onde abala também a gente, é quando eu vejo ela lavando roupa. Quando ela vai para aquela pia, é que eu sei que ela, Estrela, o que é que está acontecendo? E ela não me fala. Só que eu já sei o motivo. Aí eu pego e vou lá para o quarto, converso com o Robertinho. Robertinho, está acontecendo alguma coisa? Porque a Estrela não conta. E eu sei que ela está acontecendo alguma coisa quando eu vejo ela lavando roupa. Preocupado, quando eu vejo ela desse jeito, me abate total. Às vezes eu prefiro nem pisar aqui na casa dela, fico mais em casa. Porque eu sei como é que ela está, quando eu vejo ela nessa situação. Eu não posso mostrar para meus filhos, para minha esposa, que eu não estou bem. Por isso que ele diz que eu estou sempre assim. Eu não posso mostrar para ele, porque se eu disser que eu estou assim, aí ele desmoronha também, né? Então eu tenho que estar bem. Aí eu sempre digo, leve meus olhos para os mundos. De onde me virar o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Sempre essa palavra vem do meu coração. Quando não é, ele diz para mim, né? Às vezes eu fico com o Senhor. Eu fico falando as minhas angústias que estão acontecendo, ele fala o meu coração. Tem pessoas que não entendem. Quem entende, né? Porque cada um tem a sua química com Deus. Cada um tem o seu, né? Não é a questão de religião. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, nem de religião. Estou dizendo de uma intimidade que cada um de nós temos, né? Líder do Partido Rede na Câmara Municipal de Fortaleza, Estrela faz parte das Comissões de Direitos Humanos e Desenvolvimento Econômico e também da Mesa Diretora da Casa e segue sempre engajada nas pautas sociais. Ela busca melhorias que envolvem moradia, emprego, saúde e renda. Estrela afirma que essa é a sua missão, usar a política a favor das pessoas. E é por isso que não pretende parar. Nós é que precisamos dele, mas se ele disser assim, tu vai fazer uma obra e é tu que vai, não tem como desistir. Porque ele vai te levantar para tu fazer, né? É desse jeito. E eu que não vou fazer igual a mulher de estátua. A estátua de sal, a mulher de ló, vou olhar para trás, Deus me livre. Eu vou olhar para frente. É desse jeito. Legenda Adriana Zanotto